Olá, o nosso programa de hoje vai abordar um assunto super importante e nós estamos aqui em um dos pontos mais altos de São Paulo para falar com o seu Milton Flávio, que vai falar sobre energias renováveis. Tudo bem, seu Milton? Thais, olha, é um privilégio estar aqui em um lugar tão bonito, tão agradável, para falar de um assunto tão atual, tão importante e que vai mexer no futuro com a vida do planeta. Nós vamos falar sobre energia solar e eu quero que você dê uma explicação melhor sobre isso, como funciona, é um órgão público, como é que funciona isso? Então, Thais, você falou bem. É importante que as pessoas, inclusive, saibam que nós temos, quando a gente fala de energia solar, nós podemos estar falando de dois tipos de energia. A energia termosolar, que é aquela que é a mais conhecida de todos. São aqueles aquecedores que você coloca na sua casa para aquecer o chuveiro, trocando a energia elétrica por uma energia do sol. A segunda forma de energia que nos interessa mais propriamente hoje é a energia fotovoltaica. É aquela que, com a luz do sol, produz energia elétrica e não é aquecimento, produz energia elétrica. E ela vem sendo utilizada de maneira cada vez mais expansiva, cada vez mais intensa em países de todo o mundo e provavelmente será, num futuro muito próximo, um componente importante também da matriz energética brasileira. Na Alemanha, inclusive, eles já utilizam muito isso e agora parece que vocês estão em segundo lugar no Brasil. É, na verdade, a Alemanha, a Espanha, e mesmo os Estados Unidos, China agora, Japão, tem há muito tempo investido nesse tipo de energia. O que chama a atenção, e eu gosto de usar a Alemanha como exemplo, é porque a Alemanha tem uma insolação, uma irradiação, metade da que nós temos nas melhores áreas do Brasil. E eles produzem uma quantidade de energia maravilhosa. Existem lá na Alemanha alguns condomínios, condomínios residenciais, inclusive com alguma verticalidade, dois, três andares, que chegam a produzir, cobrindo, ou tendo a sua cobertura transformada em geradora fotovoltaica, produzindo três a quatro vezes mais do que o que consome. Significa o quê? Que além de não gastarem com energia, eles vendem energia e, com certeza, tem um lucro bastante importante. Com metade da nossa energia. O Brasil, e sobretudo São Paulo e o Nordeste, com o nível de insolação que tem, é um desperdício que você não faça a mesma utilização, que você não dê o mesmo destino. E economicamente, lógico que isso influencia de alguma maneira. Sim, no passado era um pouco mais complicado. Ainda hoje não é uma energia barata, mas seguramente ela custa pelo menos quatro vezes menos do que o cidadão brasileiro, o consumidor, está pagando atualmente hoje por conta das termelétricas, que custam R$ 800,00 o kilowatt. Os últimos leilões de energia fotovoltaica mostraram preços pouco acima de R$ 200,00. Então, no mínimo um terço mais barato do que custa a termelétrica, mas com uma vantagem adicional, não polui. Um segundo fato, Thais, que não pode ser menosprezado, é que a energia fotovoltaica é colocada em cima da fábrica, em cima do escritório, em cima do hospital, em cima da sua casa. Portanto, não há necessidade de construção de linhas de transmissão. Isso barateia o processo e garante, inclusive, uma segurança maior para o consumidor. É excelente o negócio, então. Inclusive, nós estamos aqui, já que nós estamos em uma das partes mais altas de São Paulo, eu estou vendo esse telhado. Poderia ser feito aqui, ser utilizado algum tipo de placa? É, veja bem, nós estamos aqui em cima, né, do centro de operações do metrô aqui no Paraíso. Esse telhado é do centro cultural. É claro que não é um telhado estruturado, é um telhado coberto com placas. Nós temos também, e é importante essa oportunidade, dois tipos de placa. A placa tradicional, que é uma placa mais espessa, que tem um peso maior. Então, neste caso, por exemplo, aqui, você tem uma laje, como no Palácio dos Bandeirantes também nós tínhamos uma laje, e essas lajes suportam com tranquilidade isso. Num telhado como esse, não seria conveniente, não seria adequado, ou eventualmente poderia ter um certo risco você colocar a placa tradicional. Mas existem hoje, os chamados filmes finos, que têm dois, três milímetros de espessura. Pesam cerca de dois quilos e meio, um metro quadrado. Portanto, em qualquer telhado, em qualquer construção, você pode utilizar. Né, estádios de futebol, enfim, postos de gasolina. Então, é uma alternativa que, inclusive, não mexe e não necessita que se altere a estrutura do prédio. E é uma coisa bastante viável e tem a mesma durabilidade. Ambos, tanto o filme fino como o filme tradicional, têm uma durabilidade prevista de 25 anos. Muito obrigada, Milton. Eu acho que essa é uma informação realmente muito importante. E para quem quiser saber mais informações, tem algum site que eu possa deixar? Não, não. A gente vai, possivelmente, futuramente, divulgar essas oportunidades. É uma coisa que vem evoluindo. Como você disse, São Paulo, nós vamos ter um leilão da ANEL agora no dia 13 de novembro. São Paulo hoje, como você disse, no Brasil, é o segundo estado que mais vendeu projeto de energia fotovoltaica, surpreendentemente. Ninguém acreditava nisso. Nesse leilão, deveremos ter um desempenho bastante importante. O governo de São Paulo, o governo Geraldo Alckmin, fez muito, fez muito. Tanto assim que, aqui, o próprio metrô estuda essa possibilidade de usar essa estrutura, a estrutura que tem, o seu telhado, não apenas para gerar energia para o centro de operação, mas também para divulgar para a população essa oportunidade. Nós temos que ter uma responsabilidade, está isso com o planeta. O planeta vem sofrendo há séculos, há milênios, a agressão continuada do homem. E, nos últimos tempos, nós temos começado a pagar um preço muito alto por isso. As mudanças do clima, as enchentes, as secas prolongadas, a crise hidroalimenta, a falta de água. A falta de água. Estão ensinando, tentando ensinar ao ser humano de que ele precisa fazer alguma coisa. Já desmatou. Tem muito pouco a desmatar. Temos que preservar a nossa Amazônia, que é o pulmão do mundo, mas, ao mesmo tempo, temos que criar condições para que o cidadão possa ter alternativas. E o sol, eu sempre brinco, é uma pilha definitiva. Vai acabar só depois do nosso planeta. Portanto, não há razão para, tendo esse sol maravilhoso, um país como o nosso, com essa extensão territorial, por que não utilizar essa energia e continuar insistindo com fontes e poluentes que, além de serem muito caras, degradam o nosso meio ambiente e comprometem a nossa sustentabilidade. Muito obrigada. Eu acho excelente essa conscientização. Obrigada pela nossa imprevista e muito sucesso para você. Olha, o nosso sucesso vai depender muito do sucesso que você continua tendo no seu programa. com pessoas como você, que têm esse carisma, essa simpatia, seguramente são muito importantes para divulgar uma fonte de energia. Importante, eu diria que hoje absolutamente econômica e que vai dar muita alegria e orgulho para aqueles que, neste momento, se sentirem pioneiros, como São Paulo sempre foi. Obrigada.